Esse dia aí foi difícil, olha só nós querendo gravar, a mulher chega perto de Zezão, fica ali ó, se perturbando um pouco E aí eu aguardando, chega a moto táxi para atrapalhar, e aí vê outra mulher do outro lado assim caminhando, minha perdida E aí passa, e aí o Severiano não aguenta, começa a olhar para a mulher, começa a dar risada, virou para a parede dando risada E nada, lá vem outra, passando, agora um caminhão, vem outro carro, uma moto, mais gente, mais gente chegando E aí vai, atrapalhou tudo E de repente, começamos a gravar, a mulher com o menino lá E aí, olha o cachorro Acuou O cachorro, acuou Eita bagaceira Ah, e se ver, olha oечно, eu fria de novo, eu tenho certo Ah, é se ver, olha o mesmo Ah, é, é, é Ah, é, é Ah, é, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é O que é isso? Já tem um aqui desmaiado Olha Situação Aí eu sei que nós estávamos gravando com a mulher mais valente do mundo Dandinha e Carmelita Quase se agarrando pelos cabelos Aí de repente caiu do céu um bicho Vem Carmelita O que foi? Olha lá bigol Fala meu Deus Minha quase paga de medo E eu também Mas também ela caiu bem em cima Cadê ela? Sei lá Ai que surto E aí só lá ajudando uma de valente Aí eu resolvi arrumar uma pra ela também Fez um medo grande a ela que ela quase caga Chuta mais essa cobra Ah Parrado Oi chico Pura na caixa de Serafim É pra resolver nosso problema Então, o que você achou aí? Beleza? Vamos dar a gravação aí. Foi muito bom. E aí, Segundão? Que é, homem? O que é que tu quer dizer? Engancho aí nos espinhos ali. Oi? Ei. Foi bom, ó. Foi bom, não foi? Rapaz, o homem aqui é bom. O homem aqui é só ouro. Só ouro. Pois é, você atrapalhou minha cagada, cara. Uma catinha horrível. Tinha uns poicos já ciscando, uns cachorros aí para cular. Você me fez vergonha, viu, cara? Me faça também. Divulgação de jeitinho. Valeu. Vamos continuar gravando agora. Vamos começar a lembrar. É isso aí, pessoal. A água! A água. Pessoal, é o seguinte Hoje nós gravamos uma cena aqui muito boa Fecha a bolsa, fecha a bolsa para não ver as roupas Isso Olha só, esse vestido que Carmelita vendeu para Dandinha Quanto será que a Carmelita vai cobrar nesse vestido? Porque na cena final da venda, ela não deu valor Hoje ela veio aqui gravar para falar do valor Quanto será que ela vai cobrar? O que você acha? Vai cobrar quanto, Carmelita? Não é barato não, minha gente Se prepara que a Dani vai cair de pé Vai cair deitada, quer dizer Por preço, eu acho que não é barato não O que você acha, Raílena? Eu estou começando a ficar assustada já com essa conversa desse vestido Também acho que vai ser muito caro também Eu estou calculando aí o que vai acontecer para a Dandinha conseguir pagar esse vestido Porque o negócio está sério Está sério Se ela tem labuta, ela vai ser fracada Não sei se ela vai vender um rinho Sor, quanto é o vestido, você sabe? Olha, eu não sei não, porque só o desconto Foi cem reais Ué, já tem até desconto? Vamos ver Vamos assistir o filme E você vai saber quanto custa o vestido da Dandinha Tchau, pessoal Tadinha 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 Um, dois, três Gravando O coitado estava trabalhando Tu não está vendo que ele está todo melado de goma, não? Não, Tadinha Eu passei e fui, pô Negou, mas não Tu é doido É, meu irmão Grava Um, dois, três Grava Porra, Danos Olha A música da Dandinha Porra, Danos Porque, como você fala que ele está todo melado de goma, não? E aí Tadinha